Após negativa do Benfica, Flamengo desiste da contratação de Everton Cebolinha e traça plano B. Zagueiro, ex-Palmeiras e que atua no futebol inglês, é oferecido. Torcidas organizadas protestam contra os valores dos ingressos e estarão fora do jogo de amanhã contra o Madureira. E CBF define a arbitragem para a final da Supercopa do Brasil. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajuda muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Hoje estou aqui no estúdio de tatuagem do meu parceiro Tiago Cout, aqui no Via Par. A galera da Barra da Tijuca pode chegar aqui, vai ser muito bem atendido. E o cara é fera, o cara é brabo. Vou mostrar a tatuagem, eu sempre tive vontade, mas nunca tive coragem. Hoje eu tive coragem, vou mostrar aqui para a galera. E tinha que ter o Mengão na tatuagem, olha aí. O Leão, o Tempo e o CRF. Clube de Regatas do Flamengo, parabéns Tiago Cout. Se inscreve no canal dele no YouTube, Tiago Cout. E tem também no Instagram, é Tiago Kout. Tiago Cout, o cara é muito brabo e ele atende toda a galera que mora aí no Brasil. Olha aqui, vamos trazer as informações do Flamengo? Porque a CBF definiu aí a arbitragem para a Supercopa. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam domingo, dia 20 de fevereiro, em Cuiabá, Arena Pantanal. E sabe qual vai ser o árbitro? Ele mesmo. Anderson Daronco, aquele fortão. É árbitro FIFA. Anderson Daronco, a pita, Atlético Mineiro e Flamengo. Ele será auxiliado por Danilo Ricardo Simon, também FIFA de São Paulo. Bruno Rafael Pires, FIFA de Goiânia. E o VAR ficará com Daniel Nobre Bins. O Daronco, ele é árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. Que o Daronco apite bem a Supercopa do Brasil. E a gente vai ficar de olho, hein? Qualquer coisa a gente vai ficar de olho. A gente sabe aí como é que o Atlético Mineiro teve êxito no Campeonato Brasileiro no ano passado. Enfim, muitos erros de arbitragem. Então a gente espera que tenhamos um bom espetáculo aí a Supercopa do Brasil. Nesse jogo único, Flamengo e Atlético Mineiro. Se empatar, vai para os pênaltis. Flamengo é bicampeão. Foi campeão contra o Atlético Paranaense. Foi campeão contra o Palmeiras nos pênaltis. E agora luta pelo Tri. Olha aqui. Tem uma informação sobre as torcidas organizadas do Flamengo. Inclusive, elas lançaram uma nota de repúdio contra os valores dos ingressos cobrados aí pelo Madureira no jogo de amanhã. Um absurdo. R$ 120,00. O ingresso mais barato aí para a galera que quer assistir o jogo. A nota oficial. Vemos por meio desta informar que amanhã, na partida diante do Madureira, em Conselheiro Galvão, as torcidas organizadas do Flamengo, em comum acordo, decidiram não levar nenhum tipo de material e não se farão presente nesta partida. O motivo é o alto preço do ingresso que o Madureira mandante da partida impôs, sendo que, em partidas anteriores, o valor era a metade do atual. Vale ressaltar também nosso repúdio à Fergie, sempre conivente com esse tipo de atitude e inimiga do futebol popular. Olha, certíssima a torcida do Flamengo. Certíssima aí a torcida em lançar essa nota de repúdio e não ir ao jogo. Não ir ao jogo amanhã por conta aí do Madureira querendo fazer dinheiro em cima do Flamengo. O que me revolta é o silêncio do Procon. É o silêncio da Fergie, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro. Cadê a Fergie nessa hora? E o Flamengo também não cobra nada. O mando é do Madureira. Beleza, mas pode fazer o que quiser, pode cobrar ingresso altíssimo. Pô, peraí, hein? É um jogo apenas no Campeonato Carioca, não é semifinal de Champions, não é semifinal de Libertadores. O Madureira contra o Vasco cobrou lá R$60, aí o Flamengo quer cobrar R$120? A melhor atitude é essa, é só não ir ao jogo. Aí eles não vão vender ingresso. Bom, vamos seguir aqui com a informação. A gente trouxe no nosso vídeo de mais cedo a resposta do Benfica em relação ao Everton Cebolinha. O Benfica não quer vender, em hipótese alguma, o Everton Cebolinha para o Flamengo. Pediu lá 20 milhões de euros, mais de R$100 milhões, quase R$120 milhões. Surreal, o Flamengo não vai pagar isso. E aí, oficialmente, o clube desistiu da contratação de Everton Cebolinha. E já tem aí um plano B, né? O plano B é o Diego Rossi, atacante que pertence ao Los Angeles FC e está emprestado ao Fenerbahçe até o fim de 2022. O jogador de 23 anos não tem atuado com frequência e é bem avaliado dentro da diretoria rubro-negra. Inclusive, o Diego Rossi não foi inscrito pelo Fenerbahçe na UEFA Europa League. E aí? É uma boa? Você conhece o Diego Rossi? Deixa aqui nos comentários. É um grande substituto nessa questão aí do Cebolinha? Ou existe outro jogador que o Flamengo deveria olhar com carinho? Ou não é uma posição aí que o Flamengo precisa no elenco? Deixa aqui nos comentários para a gente debater essa situação. Ainda sobre o mercado da bola, de acordo com o site torcedores.com, o zagueiro Yermina, muitos lembram dele, ele passou pelo Palmeiras, ele está agora lá na Inglaterra e o Yermina foi oferecido ao empresário Juliano Bertolucci, o Bertolucci que está com o Marcos Braz e também com o Bruno Spindel. Na Europa, a condição é o seguinte, uma possibilidade de empréstimo com opção de compra do Flamengo, ao término de empréstimo, 50% dos direitos do jogador. Vale ressaltar aí que o Mina tem interesse sim em escutar a proposta do Flamengo e o Paulo Souza aprova uma possível contratação. Bom, o Yermina é bom zagueiro, não teve muito sucesso lá na Inglaterra, inclusive ele não está jogando. No Palmeiras eu lembro muito bem dele, um zagueiro forte pelo alto, pelo chão, também é goleador e o site torcedores dizendo aí que o Flamengo está na parada para tentar contratar o Yermina de 26 anos. Ele que atua no Everton, lá da Inglaterra atualmente o jogador está lesionado e entregue ao Departamento Médio. Também não dá para trazer jogador lesionado, não dá para ficar trazendo jogador com histórico de lesão. Tem que chegar atleta pronto, a temporada iniciou, estamos no Campeonato Carioca, daqui a cinco dias um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro já pela Supercopa do Brasil. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Então tem que chegar jogador inteiro, pegar o manto, entrar em campo e dar conta do recado. Se você chegou até aqui, é muito importante deixar o seu like. O seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Mais uma vez, Bruno Henrique e Davi Luiz treinaram normalmente e animaram a comissão técnica. Amanhã tem uma concentração, porque o jogo vai acontecer três e meia da tarde, em Conselheiro Galvão e o Paulo Souza envia a lista dos relacionados amanhã. A tendência é que Bruno Henrique e Davi Luiz sejam relacionados e possam atuar para ganhar minutagem para o jogo de domingo final da Supercopa do Brasil. Grande abraço, saudações jubro-negras. Vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo!